Aforismos 7, 8, 9, 10 e 11 Na parte do texto anterior, há o que significa Yoga Falando da cessação das agitações, dos centros de reação, dos hábitos, dos padrões de reação da mente Aqui ele vai dizer quais são essas reações, quais são esses hábitos, quais são as causas dessas reações Vai falar desses 5 padrões Então o entendimento de quais são esses 5 padrões vai nos fazer compreender muito mais, de maneira muito mais profunda os processos mentais Então o entendimento do Yoga se torna muito mais profundo Então a partir disso, o seu entendimento de Yoga também vai se tornar mais profundo E você vai poder ter uma noção do que realmente na sua prática de Yoga vai te levar a um avanço, a um desenvolvimento da sua prática E o que pode estar não te trazendo essa clareza Então vamos a esses aforismos O aforismo 7, a razão, o autor nos traz essa seguinte tradução A razão tem suas raízes na cognição sensorial, na inferência ou no testemunho de autoridade reconhecida O que é essa razão? Razão é pratyacha A palavra que ele coloca como razão, essa palavra que ele nos traz Ele aponta o desenvolvimento racional, a lógica Então temos muito aqui do processo científico nesse aforismo A nossa maneira de raciocinar baseada em dados, em fatos Aqui nesse texto o Patanjali fala das evidências sensoriais O que são testes laboratoriais ou testes estatísticos na qual a ciência se baseia? Evidências sensoriais mensuráveis Mas ele fala da inferência lógica a partir disso e também da autoridade reconhecida Por exemplo, quando a gente aceita determinados médicos, aceita determinadas premissas Determinadas pré-condições Isso seria uma forma de autoridade pré-reconhecida Portanto, muito do raciocínio científico a gente percebe nesse padrão de pensamento, de reação Que é o padrão de razão, de lógica apresentada por Patanjali Como um dos tipos de reação, de hábito da mente Por que que aqui o autor nos traz uma análise muito interessante e muito válida Por que que ele é um padrão que nos causa problemas? Porque o padrão lógico, o padrão da razão, ele não nos permite uma total liberdade Ele não nos permite um total novo aprendizado Uma vez que você está limitado às condições anteriores pré-estabelecidas Por essa forma de raciocínio, por essa forma de lógica Então, essa forma de lógica apenas vai te levar às suas consequências lógicas Do que havia sido colocado para você antes E não um novo, um total novo aprendizado Uma total nova experiência, nova vivência Então, aqui fica claro a limitação do raciocínio lógico Que para muitos de nós é algo muito novo Porque como é que eu posso perceber, vivenciar, validar experiências fora da lógica Para muitos de nós isso é muito difícil Então, aqui Patanjali já nos traz essa amostra de que a lógica, sim Ela existe, ela tem seu funcionamento e tem sua razão de ser Tem o seu auxílio, a nossa conduta Mas ela não é a única maneira De experienciarmos a nossa experiência O segundo O segundo que vamos estudar hoje, o oitavo aforismo Quando os fatos são cobertos com as superimposições da mente O funcionamento da irracionalidade é visto Ele falou da razão, ele fala da irracionalidade Mas essa irracionalidade, ou viparia, como ele é colocado Ela é contrário ao que é experimentado sensorialmente É essa a ideia Mas ela ainda é baseada em fatos Muitas vezes ele colocou mais à frente, o autor, a ideia de imaginação A imaginação, ela parte de fatos Mas ela vai além dessa noção Fazendo uma construção não baseada nos fatos Então, ele diz que é aí que está essa confusão Esse maia, essa ilusão A partir do que ele colocaria como um princípio de projeção Um princípio de projeção Como isso nós projetamos O terceiro O terceiro Que vamos estudar hoje É fantasia A fantasia Que é o nono aforismo A fantasia é a imagem evocada pelo estímulo de palavras Sem qualquer realidade por trás de si E ele coloca, ele usa na expressão em sânscrito Vastu sunya Que significa a ideia Vastu sunya Que significa a ideia de ausência de realidade Aí é um processo fantasioso Atenção Desperto por palavras Ou seja, ideias que são construídas Sem nenhuma Sem nenhuma relação Com dados sensoriais ou verificações Eles estão muito ligados À noção de subconsciente Ou o que reside em nosso subconsciente Então, essa é o terceiro A fantasia Falamos de razão Falamos de irracionalidade E falamos da fantasia Principalmente surgida De palavras De símbolos chaves Então, são processos mentais presos Dentro dessas estruturas Ou presos não seria bem A palavra seria Que segue esse tipo de estrutura O décimo aforismo O quarto Que a gente está estudando hoje A atividade da mente É desprovida de significado e conteúdo É semelhante à condição de sono Aqui é uma grande confusão Porque a palavra nidra colocada Ela é traduzida por muitos Como sono habitual Ou ausência de pensamento E é um engano Aqui a ideia que ele coloca Esse estado Destituído de conteúdo Ele usa a palavra Abhava Prachaya Essa palavra É que ela é desprovida De significado Então, essa ideia de sono É quando a mente divaga É quando a mente Não tem um conteúdo lógico Não tem um raciocínio linear Esse tipo de padrão mental É como se estivéssemos Similares A um estado de sono Onde nós não encadeamos O raciocínio Então, esse tipo de divagação É um processo reativo Aqui você fala Você fala Mas qual a contribuição disso? Ele nos traz Dentro desse processo Já a possibilidade De fazermos uma leitura De processos inconscientes Processos Onde nós não temos A total explicação Do fenômeno mental Dentro da área lógica Ou mesmo De outra maneira Que nós facilmente acessamos Mas existe Ele traz a possibilidade Através dessa leitura Da explicação desse processo De divagação mental O processo de reconhecimento Do inconsciente De como o inconsciente se dá Por último E aqui especialmente É interessante O décimo primeiro aforismo Uma tentativa de dar continuidade A uma experiência Mesmo depois que o acontecimento Tenha passado É memória Smrit Essa palavra Da memória Ele nos traz Como a forma Que nós Ele traz esse trecho Na sua explicação Quando nós Vivenciamos Nós não queremos Abandonar Uma determinada condição Vivemos presos A uma determinada condição E nos explica E nos explica que Smrit É uma condição Que nos move Porque muito das nossas Das nossas motivações Das nossas intenções Estão baseadas Em situações anteriores Em situações do passado Em vivências do passado Em marcas do passado Então É como se Smrit Permiasse Inclusive As nossas intenções diárias Os nossos movimentos As nossas motivações E muitas vezes Também E aqui Falando em processos De reação da mente Não permitem Que nós Pensemos Diferente Pensemos Em novas formas Pois estamos Baseados em Reações Em padrões Do passado Então Smrit É esse padrão De relação Com registros Anteriores Então aqui Falamos Não é apenas Uma memória De fatos Como nós Colocamos Já no vídeo Anterior E sim Uma nova O autor traz A noção De memória Psicológica Não memórias De fatos Mas sim Memória Psicológica É uma outra noção De memória E que Nos reforça A noção De memória Como Estamos fazendo A leitura Neste curso Mais uma vez Mostrando O quanto Yoga Sutra Ele é Um texto Que nos Apresenta O Yoga De uma maneira Muito psicológica Muito Terapêutica De entendimento Profundo Dos processos mentais Ok Então essa noção Diz Desse Smriti Como memória Psicológica E nós entendermos Nos nossos processos Mentais Aonde Está a raiz Desse Seguir Do processo Mental Onde estão Esses apegos Que nos Direcionam As nossas Decisões Atuais Vão nos fazer Entender Quando Este tipo De padrão Mental Está reagindo Está criando Hábitos Está criando Padrões Na nossa Conduta Na nossa Média Ok Hoje é um vídeo Mais longo Porque nós falamos De cinco Aforismos De cinco Textos Terminamos o primeiro Capítulo Do nosso livro Lembra Estamos aqui Finalizando o primeiro Capítulo E agora A gente vai Nesse ritmo Falando de mais Aforismos Por enquanto Para atingirmos O nosso objetivo De trabalharmos Todo o Yoga Sutra Nesse nosso curso Online Vejo você Até a próxima lição Um abraço Tchau